Aí ó, consegui flagrar o machinho pegando a fêmea, não sei se vai dar alguma coisa dessa vez, ano passado também ele pegou ela, mas ela era muito nova, então não deu certo. E agora eles estão ali, os outros estão se enxergando também, de repente até atrapalho a cópula deles. Mas vamos ficar na torcida aí, ver se daqui uns dias comecem a botar e de repente até com um pouco de sorte venha uma nova linhada aí. Tá ok? Então, quem gostou do vídeo já deixa um joinha aí, deixa o seu comentário e continua acompanhando o canal aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus!